Junte 5 pontos e com mais 4 reais você troca por uma corda. E olha só as cores que você pode escolher, amarelo, vermelho, azul, verde. E se você for sortudo, você ganha esse Coke Player que tem contador de pulos. Aí malandragem, se liga, vamos fazer um Double Dot de pulos? Vamos aí! Vamos lá!